você já pegou um preso que você lembra que é muito folgado assim um cara que chamou atenção eu peguei na verdade foi um policial federal cara que estava totalmente estruqueado o cara quebrou a viatura inteira cara entendeu dava de dedo cuspia sangue na gente como é que foi essa ocorrência porque a também no serviço reservado a viatura chegou o cara não é o cara dando de dedo saindo da balada né cara o cara ele veio fazer um curso aqui e ficou louco bêbado sei lá que o cara do cara se usou droga também não posso dizer isso né mas estava louco perdido não estava nesse mundo e vamos aquela amiga vamos lá daí chegou o cpu oficial para não sei o que o cara chegou e pum no peido oficial foi o cara calma irmão está acontecendo é que não sei o que a hora que o cara damos um sinal bolamos pegamos algemamos certinho né que eu falo que o jiu-jitsu ele ajuda muito em ocorrência né cara você sabe conduzir o cara fazer uma articulação que ele vai sentir dor ali uma posição hoje eu vou colocar dentro da viatura e para nós na frente da primeira cpau ali no primeiro dp o cara o cara ficou louco batia na janela que brava se se lesionava inteiro foi mais pouco qual que é do cara qualquer sinal vocês vão se fuder porque se eu vou mostrar no laudo que estão lesionados eu sou policial federal cara foi um amigo assim independente de quem seja estamos na mesma luta então se se aguarda mas foi bacana quando chegou os superiores de na polícia federal cara ele foi por ele de ver como é que foi a cara botar no lugar dele é mesmo botar no lugar meu caso fosse esse cara já vem lá do nordeste lá era do brasília foi para lá arrumou confusão cara graças a deus pega agora nós vamos dar um jeito nele correca não é porque os caras que ele fez porque chamaram o que ele estava fazendo que chamaram vocês eu acho que isso não me lembra ele sacou a água na frente da balada para alguém para a segurança porque ele estava aprontando dentro geralmente segurança por favor por favor cara sou policial cara por favor por favor a viatura da área chegou porque geralmente por viatura da área conhece todo mundo um cara que tem um cara que é polícia me dá uma olhada cara chegou lá os caras de dedo polícia os antigão falou cara tudo bem eu vou chamar o superior a geralmente quando dá ocorrência com o policial militar seja qual força que for não é que ser policial militar civil guarda de pau alguma coisa sempre vai a p2 que nem os olhos do comandante para dar uma olhada e chegou oficial também mas daí na hora que ele viu o oficial dele ficou mais louco ainda entendeu daí o pau quebrou por uma questão de sacar a arma você falou da arma a arma cara ela é uma ferramenta a arma não te traz segurança ela te traz insegurança então é isso que o tempo se aprende assim a arma deixa lá se você vai usar ela no momento certo se você sacar a arma no meio da multidão qualquer probabilidade você se ferrar a brisa vou afetar um disparo restante de gruda quem vai morrer você já assim a arma ela te traz a segurança mas alguns momentos até o cara entender qual é essa segurança ela te traz muita insegurança o seu policial que o cara faz a mesma coisa sacar e aí lá vocês foram ele estava armado se tirar a arma dele como é que foi isso então para levar na viatura ele colocou na cintura o momento que ele colocou na cintura quando estava com a arma na mão não ele meio que desbaratinou acho que estava muito louco e fez isso aqui ó o vamo chegou já abraçamos no chão já fica segurando a mão não o moleque devia ter uns 30 anos aí juntaram mas aí tiraram a arma dele para não ir na viatura ele tira você tira tiramos a arma ele queimou ao dia teve que algemado teve que algemado tava muito doido cara doido né fortinho como você vai fazer com o cara entendeu eu gosto de falar você pode dar um soco pode pode dar um chute na cara do cara sabe que é necessidade entendeu o que às vezes acontece você tá no você tá no 5, 6 polícia o cara que faz força pra caramba de repente o pessoal vê o chute isso acontece você vem filmar isso é normal mas assim eu sempre digo né e o jiu jitsu sempre vai te ajudar ali né não desmerecendo as outras histórias marcials né aqui em curitiba nós temos a minha escola é a gílio ribeiro né cara tenho 20 anos lá o mestre gílio um abraço também ao julho lá miglorino nosso campeão lá sempre tá fazendo as coisas é um cara que estuda muito o jiu jitsu assim como o gílio isso me ajudou bastante dentro da instituição né como a gente fala não respondi B.O. porque o cara vai te perguntar uma vez lá o cara falou quebrou um braço o cara no acidente de trânsito bateu na traseira de um veículo que bateu no outro e esse veículo no meio deu um chicote no meu pescoço então o cara ficou mobilizado e o cara falou ah porque eu sou PCC, PCC e RPA eu falei não beleza tranquilo nessa época eu tava na rotina 17 aí tava eu e o e o Fernando o macaco o macaco branco o cara enorme de um cara fomos lá e o cara não sei o que já entramos com duas quimura e tal colocamos né e o cara você tá machucando meu braço não, não tá machucando teu braço, coloquei pra trás e tal e realmente quando ele fez a força que ele quis puxar pra ele quis fazer esse movimento que a gente faz o movimento por trás realmente o cotovelo dele deu uma deslocada o gemão e tal, o enxadão e tal realmente a gente foi chamado tortura, vocês torturaram o cara não sei o que o juiz perguntou pra ele não, o cara fez isso a testemunha falou que o cara bateu, ele tava bêbado e ele não foi torturado todo mundo falando que os caras de sério deram a chave de braço nele ele quis fazer força, as pessoas colocaram ele pro chão o gemão e levaram pra delegacia pronto porque você conhece o que você vai dizer o que você vai falar, o que você tá aplicando